O Evangelho de São Marcos O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu a numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, nós estamos celebrando o 16º domingo do Tempo Comum. Se você bem recorda, que nos acompanha sempre aqui no Evangelho em sua casa, no domingo do 15º domingo, perdão, que foi o domingo anterior, foi o Envio dos Doze. Hoje, 16º domingo, continuando o Evangelho de São Marcos, lembrando que nós estamos no ano em que celebramos o ano B, o ano do Evangelista São Marcos, agora nós estamos contemplando a volta dos discípulos. Aqueles que foram enviados para a missão, como no Evangelho do domingo passado, agora retornam no Evangelho deste domingo. Aqui é um ensinamento importante, continuando a reflexão do domingo passado. A missão, ela parte de Jesus e ela chega também ao seu objetivo, que é Jesus. A partida e a chegada é o Mestre. Tudo está em direção a Jesus, com Ele, para Ele, para sempre. Então, os discípulos têm esta consciência, ou eles são educados, na sua escola, na escola do Mestre, neste caminho, de que a missão deve partir de Jesus e ela deve ter como centro e chegada o próprio Jesus. O reino de Deus. Pregai o reino de Deus. O próprio reino de Deus é a pessoa de Jesus. Toda a sua vida, suas palavras, os seus momentos de cura, de encontro com as pessoas. Toda a vida de Jesus, ela representa a chegada do reino de Deus. E todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, temos que ter esta consciência de que anunciamos Ele, levamos Jesus, não nós. Por isso que, no domingo passado, o Papa Francisco, no Ângelos, refletindo o envio dos doze, ele dizia que a missão tem um rosto e tem um centro. Isso é importante. O rosto que é Jesus e o centro que é Jesus. Afeição de Jesus que ela é expressa em todas as realidades. Todas as realidades humanas precisam ser tocadas por este rosto que é Jesus e que nós somos convidados, contemplando este rosto, também fazer resplandecer o Evangelho. Hoje, novamente, os discípulos voltam para o centro da sua missão, que é Jesus. Voltam alegres, felizes, como no envio dos setenta e dois, no Evangelista São Lucas, aqui no Evangelista São Marcos, eles contam tudo o que eles fizeram e o que eles ensinaram. E o que eles fizeram e o que eles ensinaram estava naquelas recomendações que o próprio Mestre Jesus indicou para eles. Fazer as mesmas coisas que o Mestre fez. Assim, também, nós, Igreja, repetimos. Repetimos no sentido de que queremos colocar em prática aquilo que Jesus ensinou de modo concreto na nossa vida. Como é importante este Evangelho, tendo Jesus como centro, e perceber que precisamos, em algum momento, da nossa vida, da nossa caminhada, parar, descansar e refletir. Hoje, os discípulos voltam e Jesus, imediatamente, pede para que eles se retirem um pouco, sozinhos, para um lugar deserto, para descansar. Aqui, nós podemos encontrar o momento em que todo missionário, missionária, todo cristão católico, que é um evangelizador, ele precisa, também, na sua vida, fazer um reabastecimento. Buscar o silêncio, buscar a intimidade, a profundidade com Deus. O deserto é o lugar que, ao mesmo tempo da aprovação, também é o lugar onde nos retiramos para fazer uma experiência de modo mais concreto com Deus. Recordemos que, no início do Ministério da Vida Pública de Jesus, nos Evangelhos Sinóticos, ele, justamente, quando é batizado, logo em seguida, o Espírito o leva para o deserto. E, no deserto, ele é tentado. No lugar das provações, onde ele vence todas as provações, onde Satanás quer desviá-lo de sua missão. Ele resiste àqueles 40 dias e àquelas 40 noites. Assim, também, o deserto, que não deixa de ser um lugar de provação, mas é um lugar, principalmente, de recolhimento, é um lugar de podermos, no silêncio, ouvir a voz de Deus para realinhar muitas coisas em nossa missão, em nossa caminhada. E, quando eu falo em nossa missão, ela está de modo amplo em toda a vida daquele que faz o encontro pessoal com Jesus, em todas as vocações. É preciso fazer um momento do parar para escutar a voz de Deus, para fazer um momento de reflexão pessoal a partir da palavra, claro, olhando Jesus, tendo Ele como centro. Por isso que o Evangelho de hoje nos convida a retirar um pouco e descansar. E, talvez, fica uma pergunta importante. Quanto tempo você tira durante o seu dia para fazer este descanso em Deus, este momento de parada? Pode ser no final do dia, antes de dormir, pode ser na lexo divina, assim que acorda, mas é importante fazer essa experiência que fizeram os discípulos. Às vezes, nós queremos fazer, fazer, fazer. Quando, na realidade, o nosso fazer, primeiro, ele parte do nosso ser. E o nosso ser, ele está enxertado, principalmente, quando Jesus é o centro, na pessoa de Jesus. Fazendo esta experiência, primeiro, com Ele, na intimidade, para, sim, de fato, evangelizar. Como fez Santa Paulina. Estamos no mês festivo de Santa Paulina e peçamos a ela também esta coragem de também parar. Ela que, constantemente, em sua vida, tirava um dia durante um mês para passar aquele dia todo em oração. Um momento de retiro, de silêncio, de deserto. Claro que ela era uma pessoa de oração diária, de meditação diária, mas ela nos ensina também que buscar a Deus em nossos momentos de silêncio e repouso é importante para, justamente, não perdermos o foco da missão como os discípulos fizeram, como o próprio Jesus convidou. É Jesus que convida os discípulos. É Cristo que nos convida para, sozinho, nos retirarmos a um lugar à parte e fazer a experiência de descanso com Ele. Que você tenha um ótimo e abençoado domingo, dia do Senhor. Até o nosso próximo encontro.